Vem vindo pra cá, palestra em inglês, tá certo? Quem estiver por aqui já, lembrar que os radinhos já estão disponíveis para você poder pegar. A palestra vai ser em inglês. Aqui no palco principal, se você curte games, desenvolvimento de games, startup, esse é o momento de você estar aqui no palco principal. Contém uma atração internacional, cara super bacana, viaja o mundo inteiro, mora hoje em Dubai. Vem pra cá, que vai começar. Estão um pouquinho atrasados, tá certo? Mas vamos decidir aqui, pra dar tempo, pessoal, pegar o radinho. Daqui a cinco minutos, no palco principal, vamos começar a palestra sobre games. Vem vindo pra cá, tá certo? Pegar o radinho da tradução, já já, no palco principal. O radinho pega aqui do lado, ó, tem uma filazinha já sendo formada ali. Não é essa fila gigante aqui, é aquela menorzinha ali, ó. Então, vamos lá.